O que é que está? Combate! É, tudo bem. É, tudo bem. A gente vai dar o cotovelho primeiro. A gente vai tirar. É, tem um cotovelho. Isso é o cotovelho. É, tem um cotovelho. É, tem um cotovelho. É, tem um cotovelho. Agora não tem cotovelho. É, tem um cotovelho. Aí não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vem as suas cotovelhas. Vem as suas cotovelhas e sai da pinta. Contesta ali, daí. Bate um quadril. Não deixe ele botar os joelhos no chão, não. É, retorrou. Com um cotovelho. Fugica! 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 Bota dentro. Bota dentro! Isso. Isso, isso, isso. 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 aperta. DespOLar sua perna. Solta seu pé. Olha aí, gente. Corro! Não estou, não estou controlando aí, vem, está perfeita a posição Tranquilo, Ricardo, tranquilo E aí vai saindo, vai saindo A posição está no seu controle completamente Está meio perdido Isso, isso, vira lá com esse braço Você vai cantar Esse tempo aí Esse tempo aí vai começar É isso, pessoal, vai dar só para um É isso, pessoal, vai dar só para um Sete Por exemplo, o que está com a guarda fechada Pega, pega Rújo, Rújo Pera, vai Volta no meio, professor Volta no meio, professor Volta no meio, professor É, filha, filha, filha Fica para a bunda dele Fica para a bunda dele É, filha, filha Dois Dois Lembra, filha, filha Lembra o que esse bote falou Deixa ele gastar agora Deixa ele gastar É, filha, filha É, filha, filha Sabe o que eu tô aqui? Sabe o que eu tô aqui? Você tava assim? Tá perna fechada aqui com meu perna, tá bem calada. Bota-lo! Já cansamos! É isso aí! Vai! Pega! 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 Pega, pega! Não perde, usa! Não perde, usa! Não perde o uso! Pega o resto! Pega! 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 Pega!